A Semana Nacional de Trânsito teve início nesta segunda-feira, dia 18 de setembro e está prevista para se estender até o próximo dia 25. O objetivo principal é conscientizar e orientar as pessoas com relação a um trânsito mais seguro. Nesta Semana do Trânsito, minha escolha faz a diferença no trânsito. Ou seja, os condutores de veículo vão fazer a escolha que vai garantir a segurança no trânsito. Não conduzir o veículo sobre o fenômeno de álcool, não fazer ultrapassagem no local indevido, não transitar com velocidade superior ao limite da via, dentre outras orientações que a gente está passando aqui. Todos os anos, os trabalhos são desenvolvidos em todo o Brasil. São diversas atividades organizadas pelos policiais militares. Nesta semana, a gente vai ter brilho também de cunho repressivo e preventivo também, operações lei seca, palestras em escolas, palestras em empresas, palestras em autoescolas, dentre outras atividades que a gente está desenvolvendo nesta semana. A blitz que aconteceu na tarde desta segunda-feira, às margens da MG 329 no quilômetro 01, foi de cunho educativo, marcada por orientações e entregas de panfletos. Nas nossas rodovias, que é a próxima Caratinga, Caratinga região, a gente depara muito com condutores sob influência de álcool. A maioria dos nossos acidentes, os condutores estão sob influência de álcool, o que vem causando isso aí. As nossas rodovias não têm acostamento, não tem nada, as pessoas têm imprimido excesso de velocidade, deixado de fazer ultrapassagem no local indevido, então os condutores, infelizmente, não estão contribuindo para a garantia da segurança no trânsito. Os condutores concordam com a iniciativa e acreditam que a mesma previne acidentes. Foi boa porque faz uma reciclagem, né, e relembra a gente das atuações da gente não ultrapassagem, usar o farol, não ultrapassar o limite da via, essas coisas assim. Através de conscientizações simples como essa, acidentes podem ser evitados. Com certeza. O tenente Marcos Artuso destacou que os trabalhos já apontaram resultados positivos. Através de uma blitz, foi descoberta uma CNH falsa. Os policiais tomaram as devidas providências com relação ao motorista que estava de posse do documento. No KM 73, né, na DMG 329, que é próxima a Rol Soares, os militares lá abordaram o motociclista e ao solicitar dele os documentos de porte obrigatório, ele apresentou uma CNH. Os militares se suspeitaram da autenticidade dessa CNH, fizeram consulta no sistema e verificaram que o número da CNH, ela estava batendo com o nome de outra pessoa. Os militares fizeram uma consulta mais aprofundada da situação e verificaram e o condutor veio alegar que adquiriu essa CNH na cidade de Caratinga por valor de 3 mil reais. Diante dos fatos, o condutor foi conduzido até a delegacia de Caratinga, onde será ratificado o flagrante dele. Vale destacar que os trabalhos não se limitam apenas na Semana Nacional de Trânsito, mas durante todo o ano.